Olá, voltamos ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff impossa a Comissão da Verdade, encarregada de apurar violações aos direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Carolina Monteiro tem as informações. Carolina? Adriana, a Comissão da Verdade terá dois anos para apurar e apresentar o relatório. Eu converso agora com Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República e que fará parte da comissão. Hoje já tem uma reunião marcada? Sim, nós temos uma reunião marcada hoje às 16 horas e aí vamos traçar todas as linhas de investigação, setores de ação, enfim, logística, vai ser bastante importante. Será tudo discutido de forma colegiada, com a participação de todos? Colegiada, nós não temos um presidente, nós faremos essa reunião colegiada. Agora, o contato com a mídia e com a sociedade, nós deveremos nos alternarmos, vamos decidir isso também hoje. Então, acho que vai ficar bem claro tudo a partir do final do dia de hoje. Queria que o senhor falasse um pouquinho do seu histórico durante a ditadura militar, para a gente entender a sua indicação para a comissão. Eu sou filho da classe média carioca e sempre com um grupo de pessoas jovens na minha idade, aqui em Brasília, já na década de 60, nós sempre nos questionamos pela desigualdade nesse país, pela ausência de distribuição de renda nesse país. Então, nós fomos buscar na nossa juventude, nosso idealismo, palavra hoje tão desaparecida, idealismo, nós fomos buscar tentar que as pessoas pudessem participar das riquezas materiais e espirituais como um todo. E por isso nós começamos a desenvolver esse trabalho, inspirado efetivamente numa visão, no nosso caso, da juventude universitária católica, depois transformou na ação popular. Por que é tão importante apurar as violações de direitos humanos nesse período? Eu acho que é fundamental, porque ficou reconhecido que o Estado brasileiro violou direitos humanos que nós apuremos isso com tranquilidade, com muita clareza, ouvindo todo mundo, todas as pessoas e virarmos essa página. Para quê? Eu acho que a grande lição que nós temos que tirar é a seguinte, não há verdade em solução ditatorial, em solução arbitrária, em solução feita mediante a força. Nós, brasileiros, vamos crescer institucionalmente se nós dialogarmos uns com os outros, sabemos respeitar a divergência e aí vamos trilhando então, portanto, uma maturidade institucional democrática. Muito obrigada por sua participação na NBR. Obrigada, Carolina. E a NBR vai transmitir ao vivo a instalação da Comissão da Verdade pela presidenta Dilma Rousseff, daqui a pouquinho. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.